Bom, olá pessoal, bem-vindos, eu sou o Dan Homes da última nada, deixe seu likezinho, seu joinha, se inscreva no canal E hoje, gente, a gente vai ensinar aqui, vocês viram no vídeo anterior, né, que a gente conseguiu pegar o quê? O ferro, e depois que você pega o ferro ali nas criptas, o seu mundo muda, literalmente, do bronze pra pedra Olha só, gente, lembra que eu tinha minhas casinhas de pedra, minha casinha de madeira, olha lá Tudo agora eu tenho, o quê? Pedra, tá? O que vai acontecer, ó, se eu vim aqui agora apertar o 6, ó, na minha produção, ó Construção, olha lá, olha o que eu liberei, ó, parede de pedra, tá vendo, ó, parede de pedra, ó Portão de ferro, tá vendo, a escada de pedra, então isso aqui, ó, muda muito Sem falar também, gente, ó, que é o seguinte, vou mostrar pra vocês aqui, ó, uma outra coisa que vocês vão ter pra liberar Então, lembram, você vai ter que ir lá nas criptas, pegar o ferro, pegou o ferro, você só pega um ferro, tá? Infelizmente, vai estar um pouco longe, você vai ter que transportar um pedaço de ferro, aquela em barra Em, 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 a liga, né? Você vai vir aqui, você vai fazer o quê? Você vai só inserir o seu ferro aqui no, no, na forja No forja aqui, no forno, né? No forno, na funição, tá? Inseriu aqui, assim que você inseriu e produziu a primeira barra, que seria essa daqui, ó, tá? Essa barra aqui, ó, de ferro, tá? Assim que você vai produzir, o que vai acontecer? Vai liberar uma coisa aqui, ó, deixa eu só... Ah, tá aqui dentro, tá aqui dentro, aí o que eu fiz? Eu reformulei todo o meu ambiente, né? Aí aqui, ó, tá vendo? Tá vendo? Aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó, tá aqui dentro, tá aqui dentro, aí o que eu fiz? Eu reformulei todo o meu ambiente, né? Aí aqui, ó, tá vendo? Eu coloquei a minha forja, né? Ó, a bancada, tá? Coloquei aqui a minha forja e coloquei esse aqui também, ó, o novo, tá vendo? Esse aqui, ó, tá? O talhador, tá? Se eu apertar o talhador aqui, ó, tá? Por enquanto, ó, uma roda de pedra, tá vendo, ó? Ainda tô aqui, no primeiro, tá? Mas sabe o que é legal de tudo isso, gente? Aí que vocês vão gostar das coisas, vai... Ó, o que que liberou pra gente? A gente tem aqui, ó, prego de ferro pra fazer, couraça, tá vendo, ó? Aí eu já tenho que fazer couraça de... Opa, desculpa, um ferro aqui, ó, eu tenho uma roupa de ferro pra fazer, tá vendo, ó? E aí eu vou fazer um outro vídeo, tá? E também, gente, você vai poder fazer, quer ver aqui, ó, prego de ferro, ó, espada de ferro, ó lá, o que que tem de ferro aqui, ó, escudo de torre de ferro, ó lá, escudo, torre de ferro, o que mais? Picareta de ferro, ah, VDC bem melhor, uh, uma pé de 20, né? Mas tá bom, tá? Ah, e o legal, gente, também aqui, ó, depois que você construiu, olha só a diferença, olha só, tudo que eu tinha, né, de... Ah, eu cheguei lá em cima pra você mostrar pra você, vai ficar mais fácil. E eu consegui fazer o céu buquê também, gente, que vocês vão gostar, caramba, vocês vão ver, ó, vocês vão gostar. E livrei outras coisas aqui também, deixa eu sair pra cá um pouquinho, deixa eu subir, 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 Lembra que a gente faz essas tochas aqui, ó? Opa! Essas tochas aqui, elas duram uns dias, conseguinte, tá vendo, ó, essa aqui, ó. Fui muito pertinho essa coisa aqui, ó, beleza, ó, tá vendo, ó, olha a minha residência agora, ó, tudo com pedra, tá vendo, ó? Aí joguei ali, ó, cerquei, tá? Então, assim, se eu não tinha nenhum problema de invasão, quando eu tava com madeira, tá? Então agora, ó, tá vendo, ó, eu fortifiquei realmente, ó, deixei tudo, eu não sei, né, porque eu não matei o segundo boss, né? Eu não sei o que vai vir pela frente, tá? E agora que eu quero fazer aqui, ó, eu não preciso deixar esse telhado aqui, o telhado eu mantive de madeira, tá? Porque eu não consigo fazer outra coisa, tá? E o legal, lembra aqueles lugares que você vai investigar e tomar conta? Aí você pode também fazer o que? Recuperar as paredes de pedra, tá? Pode ter alguns lugares aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, casa de resina, tá vendo, ó? Ahn, casa de cobre, tá, tem uns lugares, uns locais que eu já tomei conta, tá vendo aqui, ó, uma casa aqui, ó? Então aqui é de pedra, só que ela tá danificada, então o que você vai fazer? Você vai ter que vir, tá? Consertar, né? Seguinte, ó, vou mostrar pra vocês, ó. Aí você vai construir uma bancada. Deixa eu ir numa porta, só pra entender, ó. Eu vou num local, vocês não vão entender. Ahn, deixa eu ver aqui, ó, vocês vão entender que eu... Ó, aqui, ó, a casa, vem no porto, ó, ah, eu notei o portal lá. Deixa eu ir numa outra, ah, deixa eu ir numa outra casa aqui, ó, já sei o que eu vou fazer, ó, vou mostrar pra vocês, ó. Vamos nessa... Essa aqui, ó, acho que dá pra ter uma ideia. Ah, eu tô com pedra, ó, tá vendo, ó? Se você tiver com um ferro, você não pode transportar. Deixa eu deixar num canto lá, vocês vão ver, ó. O que é o detalhe? Aí eu vou estar produzindo depois e ver o que vai dar, né? É só vir aqui, é pedrinho, ó. Guardar isso aqui. Guardar isso aqui, que aí vocês vão entender o que eu quero falar pra vocês, ó. Vou ficar de dois, mas... Vai, tá gravando. Esse jogo tá com bastante save, né, automático, né? Vamo lá. Vamo aqui, ó. Qual que é a qualquer coisa desse aqui, ó? Eu achei eu não entrei. Ai! Ai, na passagem, eu passei correndo e peguei um. Ai, mereço. Ai, vou deixar eu voltar lá. Falha nossa. É, tem um lado bom e um lado ruim, né? É bom que ele tem, tipo, uma área de coleta, né? Automático. Então você acaba deixando... Passar aqui, ó. Fica aqui, ó. Ai, eu tinha deixado tudo, né? A área de coleta. Eu peguei... Muito perto. Agora vai. Agora vai. Agora você vai entender. O que é o importante de você estar fazendo o segredo de pedra também, ó. Pô, nessa... Hoje no 3 tem uma... Porque assim, a gente vai ter um momento no jogo que você vai achar nas selvas, nas florestas, umas casas de pedra. E elas... Você vai construir madeira, igual eu fiz, né? Vê se isso aqui tem pedra. Ah, isso aqui não é. Não sei se eu vou usar, tá? Aqui não tinha pedra. Ah, na 2? Ah, eu já sei qual que eu vou. Eu vou na porta 3. Na porta 3, eu vejo que tinha uma casa grande. Vou gravar o vídeo também. Tá indo. O portal quer lugar. Pena que você não consegue atravessar com o minério, né? Mas tá bom. Vamos lá. Vamos na casa da porta 3. Essa aqui, ó. Aí. Você tem que ter bastante aqui, ó. É o que mais eu tô indo, né? Que tá perto do meu primeiro pântano, né? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Pronto, cheguei aqui. Beleza. Ó, seguinte. Se eu apertar aqui o 6, como é que eu venho? Ó, você vai perceber, ó. Tá vendo? Ó as pedras, tá vendo? Tá tudo danificado, né? Eu não sei o que acontece se zerar. Deve se quebrar, tá? Só que é o seguinte, ó. Aqui, eu tenho o quê? Uma bancadinha. Deixa eu fechar essa porta. Deixa eu ver. Eu tenho essa bancada minha, certo? Ó, vou até vir aqui, ó. Pra construir a outra bancada, quer ver, ó. Mobília, construção. Ó, essa aqui, ó. O que ele pede, ó? Opa, desculpa. Essa aqui, ó. Ela pede ferro. Como eu não posso transportar o ferro, o que eu vou ter que fazer? Olha só o meu trabalho, tá? Tô aqui, certo? E eu fiz um porto aqui. Vou ter que pegar, navegar. Daqui, eu vou da minha casa principal, tá aqui, né? Eu vou pegar um ferro, vim pra cá. E vou navegar até chegar aqui. Então, eu vou deixar o meu barco aqui, vou descer. E aí, daqui, eu transporto o ferro daqui pra cá, entendeu? Entenderam? Porque o ferro, você não pode transportar ele por nos portais. Então, eu pego esse ferro aqui, vou vim. Eu não vou vim agora, né? Porque se eu for lá, eu tenho que voltar, porque eu vou ter barco aqui, né? Então, eu vou fazer o quê? Vou pegar o meu minério, vou deixar aqui, certo? Aí, eu vou fazer o quê? Vou vim na casa principal, voltando. O meu porto, vou vim, navegando, até chegar aqui, deixo o barco. Aí, vou vim a pé pra pegar o minério, eu vou voltar, certo? Ou, na verdade, mais inteligente. Olha o que eu pensei ali, fazer. O que eu vou fazer, gente? Eu vou pegar duas barras de minério, que tá comigo, lá na minha casa principal. E vou vim em barco com minério aqui, ó. É verdade, ó. Vim com minério aqui, ó. Já vou vim com minério pronto. Desceu aqui, certo? Já veio com dois minérios aqui pra dentro, né? Liga de ferro. Entro aqui, e já construo a bancada aqui. Beleza? Então, o que acontece? Eu tenho aqui o ferro, ó. Mas eu não tenho ele pronto, né? Você vem aqui, ó. O que ele pede? Ele pede ferro, mas em liga, né? Vou apertar aqui o ESC. Aí, o que eu tenho que fazer, ó. Só pra poder encerrar o vídeo aqui. Ficou meio confuso, né? Mas calma que você não vai entender. Vou fazer de novo aqui, ó. Até eu me confundir aqui. Deixa eu só vir aqui. Deixa eu colocar a madeira aqui, assim, né? Vou apertar aqui também. Bom, o que eu fiz? O que eu tenho que fazer? Eu vim no pântano, peguei isso aqui, ó. Vou apertar o ESC aqui, novo aqui. Eu vim no pântano, peguei. Isso aqui, certo? Peguei a... O resto de ferro. Eu não posso transportar isso aqui pelo portal. O que eu vou fazer? Lá na minha casa principal, né? Eu vou fazer... Na minha casa principal daqui, ó. Na minha casa principal, certo? Eu vou fazer aquela liga. Aí, vou pegar as duas ligas. Eu vou vir aqui no meu barquinho, certo? E vou transportar essa liga aqui, ó. Até esse porto que eu fiz. Daqui eu vou vir com as duas ligas pra cá. E aqui, eu consigo construir a bancada. E aí, construindo a bancada, eu consigo fazer o quê? Eu posso ir restaurar isso aqui, ó. Tá tudo só bagaça já, tá? Eu não sei o que vai demorar. Pode ser que estraga. Tá? Então, a gente vai fazer isso aqui. Beleza, gente? Deixa o like no vídeo aí. Ficou meio confuso essa parte aqui, mas você vai entender, né? Como que é o trabalho, né? E o legal de tudo isso aí, é você poder produzir outros itens, tá? Arma de ferro. Então, se eu apertar o tab aqui, ó. Hoje, eu tenho 36, tá vendo? 36 de armadura. Com certeza, o ferro vai dar muito mais, tá? Ui, tem que comer também, ó. Deixa eu comer aqui. Vamos ver aqui. Deixa o like no vídeo. E essa é a maneira de você estar fortificando a sua área aí. Fazendo a bancadinha, tá? Aí você constrói uma perto da outra aqui. Aí eu vou ter a liminação aqui também. Então, gente. Deixa o like no vídeo aí. Ó, deixa o like. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo aí do Valheim. Não é o Valheim. É o Valheim. Valeu, deixa o like.